Ah, é bonito dizer que o sangue da cor Com larida da toqueira na mar Da linda que diz Você não sabe, mas é que é pãozinho Eu não quero saber, mas eu Foi embora da corteira Foi embora da corteira Dizendo que o sangue A irmã dele é que é bom Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Bandida, se mandou de madureira Seja o que Deus tiver Por morar no chalé Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus tiver É de madureira É de madureira Eu vou ver te contemplar Sua capela É tão belo e feito novo Mas quem te quer dizer bom Não é só quem me lava Quem te agradece Você também é assistido E tá sempre consentido Tanto as glórias aos seus pés Quem sobe o novo Carregando lata d'água Só que o índice da canária Faz o santo a brincadeira De onde é É de madureira São José É de madureira É de madureira São José É de madureira É de madureira Essa feguesia É de madureira Essa feguesia É de madureira São José É de madureira Catinha que cansa Agora